Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês! Mais uma casa abandonada. E mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. E hoje estamos na área rural de Presidente Prudente, onde eu vim aqui mostrar essa casa e contar para vocês a história aqui do local. Pessoal, aqui nesse local, no ano de 1988, aconteceu a história que eu vou contar para vocês. Então, se você não conhece aqui a TV Pardal, já se inscreva, deixa aí o comentário, compartilhe o vídeo e deixa o like, que o like ajuda bastante. A gente vê que é uma casa antiga, uma casa que está abandonada já há bastante tempo. Mas hoje a história que eu vou falar aqui é uma história, segundo informações de vizinhos aqui do sítio. Em 1988, nesse local, moravam três irmãos, pessoal. Três irmãos solteiros, eles eram solteirões. Tinham aí entre 30 e 45 anos, um pelo outro aí. E esses irmãos, no ano de 1988, eles foram encontrados aqui nessa casa, os três mortos. A casa a gente vê que é uma casa simples, uma casa sem luxo. Era uma casa de homens, três homens que moravam aqui, irmãos, solteiros, não tinha presença de mulheres. Então, era uma casa bem simples, uma casa de chão rústico, paredes sem reboque. Realmente, nessa época, não tinha muito luxo aqui nesse local. Esses três irmãos, eles foram encontrados por vizinhos na época. Os três estavam mortos aqui na casa. E na panela, em cima do fogão, tinha uma carne feita lá em uma panela, uma panela de pressão. Os irmãos, eles estavam mortos, caídos, praticamente dormindo, cada um no seu canto, sem sinais de violência. Então, quando viram isso, desconfiaram que eles foram envenenados. Aqui um banco caído no chão. Acionaram a polícia na época, a polícia veio, fizeram todos aqueles trâmites que fazem, IML, aquelas coiseiras. E levaram eles, os corpos, e levaram também a panela, com aquela carne, com aquela comida que eles comeram, para fazer análise. E segundo o que os vizinhos falam aqui, é que naquela panela, pessoal, tinha carne de macaco. Isso mesmo. Os irmãos, eles gostavam de comer carne de caça. Segundo o que me passaram, eles caçavam bastante. Eles comiam carne de cateto, carne de tatu, carne de javali, de lagarto, até carne de cobra. Aqui o vaso sanitário, o banheiro, o banheiro pequeno. E nesse dia, segundo a análise feita, era a carne de macaco que eles tinham comido. Então, o comentário aqui, é que eles foram intoxicados por carne de macaco. Isso daí é o que o pessoal comenta. Os três morreram. Os três morreram. E, como falo para vocês, não é a primeira vez que eu encontro histórias falando que pessoas morreram comendo carne de caça. Já contei aqui para vocês histórias que pessoas morreram com carne de tatu, com ovo de urubu, e aí vai. Mas, a gente tem que entender uma coisa. Às vezes, não é a carne de tatu, não é o ovo, e não é a carne do macaco que fizeram eles morrer. E sim, o modo de preparar. Na hora de preparar, talvez, não lavaram direito, não cozinharam adequadamente. E podem ter tido aí uma intoxicação alimentar, que é algo muito grave, né, pessoal? Uma pessoa que sofre uma intoxicação acaba morrendo. E o local é esse. O local aí, área rural, como falei para vocês, de Presidente Prudente. E eu estou aqui mostrando para vocês essa casinha, casinha antiga, cercada no mato. Estamos no ano de 2023. Já estamos se aproximando aí do final do ano. Esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2023. E agora eu quero o seu comentário. Meu amigo, minha amiga, comenta aí, o que você achou da história? O que você achou desse relato aí, que a vizinhança aqui conta? Vocês acham que, realmente, a carne de macaco se comer, ela mata? Ou será que, na hora do preparo, esses irmãos, eles acabaram colocando algum tempero estranho no meio e acabaram morrendo aí por causa de outra coisa e não por causa da carne? Eu quero o seu comentário. Meu amigo, minha amiga, comenta aí para mim que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a cada um. E lembrando que esse local, hoje, não pertence mais a quem morou aqui. Hoje, o local aqui, o pessoal planta aí soja e milho. E é isso aí. Com essas imagens desse local, local bonito, vou finalizando mais um vídeo aqui para a TV Pardal.